com você porque tem policial militar piauiense que morreu durante troca de tiros com bandidos em São Luís do Maranhão. O policial era daqui do Piauí, mas morreu na troca de tiros lá no Maranhão. É pipoco pra tudo que é lado, Ronaldo. Conta tudo aí do estado querido do Maranhão. Boa tarde pra você, seja bem-vindo. Boa tarde, Dudu. Prazer mais uma vez participar desse projeto maravilhoso, é verdade, Dudu. O Marcos Vinícius é morador, né, residente do Grande Diceu, aí na capital, em Teresina, mas estava lotado há menos de um ano aqui no 21º Batalhão de Polícia Militar de São Luís e ontem, durante uma patrulha lá na região da Estivas, zona rural de São Luís, foram surpreendidos por seis marginais altamente armados e o confronto foi inevitável. Marcos foi ferido nas costas, foi socorrido, mas teve muitas paradas cardiorrespiratórias a caminho do hospital e faleceu no hospital municipal de São Luís, o chamado Socorrão 2, o Marcos, um jovem de apenas 25 anos, estava aqui há menos de um ano, lotado no 21º Batalhão. Ele que é residente do Grande Diceu aí, essa história da morte dele comoveu o Maranhão inteiro, promoveu a capital. Vários parlamentares aqui do Maranhão foram nas redes sociais para prestar solidariedade à família, lamentar o ocorrido da morte desse jovem aqui no cumprimento do dever. Dudu, para você ter uma ideia, foi desesperador o momento do confronto, inclusive nós temos áudios aí do momento em que houve esse confronto, eu não sei se os áudios estão prontos para a gente usar. Os áudios mostram o momento exato do confronto, desespero na hora que ele foi atingido, para tentar socorrer, para tentar salvar a vida do jovem Marcos Vinícius Macedo, soldado Macedo, como era conhecido pelos amigos, residente do Grande Diceu, infelizmente há menos de um ano que estava lotado aqui no 21º Batalhão de São Luís do Maranhão, mas infelizmente ontem faleceu aí nesse confronto com os bandidos na área ali da Estiva, uma área dominada por fatóis, dominada por gambes e a Secretaria de Segurança Pública aqui do Maranhão emitiu uma nota dizendo que vai reforçar a segurança na área da Estiva e vai intensificar o combate à criminalidade naquela região. Bom, Ronaldo, obrigado aí pelas informações.